Saudações Adeptos Encarnados, estamos de volta com as novidades do Sport Lisboa e Benfica. E para que você receba nossos próximos vídeos, já deixe seu gostei, subscreva o canal e ligue as notificações. Agora vamos ao vídeo de hoje. O treinador Roger Schmidt ainda está com as atenções voltadas para a baliza dos encarnados, uma vez que o setor da equipa ainda não está totalmente definido. Na sexta-feira passada, a Sky Sports Germánica apontou um novo alvo para a posição. De acordo com a fonte citada, o alvo cobiçado pelo Benfica é o guarda-redes do Eintracht Frankfurt, Kevin Trapp, de 32 anos, que além do clube de Lisboa, também o Nápoles tem 13 e até já registrou contatos em vista da contratação do atleta. No entanto, informações apuradas pelo jornal desportivo O Jogo avançam que, assim como na última vez, a contar o valor e o alto salário, o guarda-redes não é um nome que se encaixa nos planos do Benfica, ainda que seja apreciado por Roger Schmidt. Mais uma vez, Trapp volta a ser colocado na órbita do Estádio da Luz. Em momento passado, precisamente em 2019, quando o guarda-redes defendia o PSG, onde tinha pouco espaço na equipa, o jogador teve seu nome apontado ao Benfica pela primeira vez. No jogo da última sexta-feira, para a posição, Elton Leite teve a preferência de Schmidt no primeiro once. Vlacodimos, que está entre as possibilidades de venda na mesa de assado benfiquista, foi lançado na segunda metade do jogo. Elton Leite, assim como Vlacodimos, também está listado para negócio com possibilidade de empréstimo, mas para já, os representantes encarnados estão focados nos sedentários e no emagrecimento do plantel das águias. E estas foram as informações de hoje. Comente abaixo com sua opinião sobre o assunto, mas antes, certifique-se de deixar aquele like amigo e subscrever o canal para não perder os próximos vídeos.